I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, getting back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on Fala aí Blazers, beleza com você? Então hoje eu vou trazer como criar um driver de ataque, tipo esse aqui do meu Beyzinho aqui ó, viu galera? Então vamos lá galera, para o vídeo, pra isso vocês vão precisar de qualquer jump detergente aí, eu tô usando essa azul aqui, viu galera? Muito boa pra fazer pontas de Bey, e pra fazer a ponta de ataque eu vou precisar, vamos precisar de uma canetinha, eu já recortei aqui a canetinha e alisei pra ficar boa, olha só galera E pra fixar no lugar, vamos precisar de uma super cola, pera aí, deixa eu pegar aqui a super cola, tá aqui galera Então galera, vamos lá construir essa nova ponta de Bey de ataque, vamos lá, voltando aqui galera, vamos encaixar ela no lugar aqui para colocar cola Espera aí, vou tentar encaixar aqui direito, não tá dano, vamos lá, e consegui, pera aí, cadê a canetinha? Ah, tá aqui ela, tá aqui ela na arena Espera aí pronto galera, aí eu vou encaixar do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, encaixei para dar acesso no lançador Pronto, já acordei, vamos colocar aqui a cola Vamos lá galera, pronto Deixa eu fixar aqui no lugar Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui galera Pronto Agora galera, vamos esperar a cola secar e jázinho eu volto, tá bom? Voltando aqui galera, pronto, ela já tá cola seca E vamos fazer um teste de giro agora com minha Beyblade ferrugem Eu desmontei a ferrugem para poder fazer esse vídeo Para poder mostrar para você do jeito que ela lança Vamos lá, peraí, deixa eu pegar aqui a peça, tá aqui galera Então eu vou botar a ferrugem aqui e jázinho eu volto, tipo ataque Voltando aqui galera, pronto, já tá pronta a ferrugem E ela vai batalhar contra a minha outra Beyblade, tipo ataque Será uma batalha rápida, de um ponto, beleza galera? Primeiro que ganhar, vamos lá Vamos lá E aí Então vocês viram aí galera, ela ganhou Ela ficou bom de resistência, mas com um ataque poderoso, viu galera Então é assim galera, espero que tenham gostado desse vídeo Já vai se inscrevendo aí, deixando o like, rumo a 400 inscritos Bora bater a meta galera